Olá, sejam bem-vindos ao canal. A Adeline e a G. Crisa já chegaram na nova casa. Para quem não sabe, a cidade que a Adeline vai morar é no Forte Landerdall. É uma cidade que fica na Flórida, próximo a Miami. É uma cidade litorânea muito bonita. Então, ela fez o tour pela casa. É uma casa grande e bonita. É bem aconchegante. Tem piscina. Em frente tem um lago. Ela falou que dá até para pescar. É uma paisagem muito bonita. Aí, enfim, a Adeline resolveu falar. No que eu estou falando? Que no vídeo ela falou bem assim. Gente, nesse carro está indo eu, as cachorras e a Agatha. Atrás está indo a G. Crisa. E na frente é o caminhão da mudança. Muitas pessoas estavam perguntando quem é que estava dirigindo o caminhão. E ela falou assim. É o meu marido que está dirigindo. Porque aquele caminhão de mudança que ela contratou, os rapazes estavam carregando a mudança. Mas dirigindo era o marido dela. Então, ela falou. Olha, eu resolvi falar porque muitas pessoas estavam me perguntando. Aí, a hora que ela chegou na casa, que ela estava fazendo o tour, ela falou uma outra vez. Olha, gente. O meu marido é que está trazendo a mudança. A hora que ele chegar para a gente descarregar. Então, não há nenhuma novidade para a gente que o Antony, o marido dela, estava junto com ela. Só não queria aparecer. Mas foi um gesto muito legal, muito bacana da parte dela. Dizendo quem é que estava dirigindo o caminhão. Talvez, depois de muitas especulações, muitas pessoas perguntando, ela resolveu falar. Então, a gente tem que dar um voto de confiança para a Adeline, né? De pegar e falar. Não, é o meu marido que está dirigindo. Pronto. Acabou. O assunto. Então, o Antony, com certeza, está ali com elas. Digamos, auxiliando. Mas nos bastidores. Porque muitas pessoas ficavam se perguntando. Nossa, coitada da Adeline, da Aka, está fazendo tudo sozinha. Mas sozinha, em frente das câmeras. Mas nos bastidores, o Antony, com certeza, estava dando uma força para elas. Mas, então, foi legal, bacana da parte dela. Ela pegou, respondeu as pessoas que estavam em dúvida. Então, ficou tudo esclarecido. E, Adeline, te desejo sorte para você e para a Agatha. Na sua nova moradia. Que veio muitos vídeos. Não sei se vai ter vídeos de Dumbster. Mas, com certeza, para quem gosta dos vídeos dela. Que gosta de seguir. E, com certeza, vão estar com ela. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. Se você é novo ou novo no canal. Se inscreva para não perder nenhum conteúdo. E fique com essa linda paisagem de Ford Landedown. Vamos lá. Tchau. Obrigado.